É porque não tem um pinto de ferruz, cara. É doido, tá, hein? Onde você chega no carro desse pinto? Chama atenção. É, o verde é muito bonito, né? Tá trancado, ó, garoto. Doido pau lá dentro aí, mas tá trancado. Vê os pneuzão original aí também, aí. Todo originalzinho. Tá dizendo aqui que é objeto decorativo, tá dizendo que é só decoração. Eu gostei mesmo, viu, cara? Caralho! Tá arrumando ali, triturantinho, hein? Original. Será que não abre ainda a porta? Abinão, original, show de bola, cara, tu é coisa, tudo original isso, hein? Aí, a tampa traseira dela aqui, uma placa de sal, tudo lindo aí, show de bola, meu irmão. Aí, é bonito, né? É lindo, né? Já tô é doido, cara. Eu vim ela aqui, eu se apaixonei logo por ela aqui. É porque aí não tem um pinho de ferruxa. É doido, cara. Aonde você chega no carro do esqui, chama atenção. É que ele é muito bonito, hein? Tá trancado, ó, garoto. Doido pra olhar dentro aí, mas tá trancado. Vê os pneuzão original aí também, aí? Tô até original, filho. É, tá dizendo aqui objeto decorativo, tá dizendo que é só decoração. Eu gostei mesmo, viu, cara? Só na traseira dela lá e vamo, vamo embora. da traseira aí pra ver. Pasadinha de vidita aí.